O Bluetooth, que apesar de ele estar presente de forma transparente no nosso dia a dia, isso é uma coisa comum, tem novas interações da tecnologia que vão cada vez mais impulsionar ela à frente e trazer mais importância para ela, para a gente que é desenvolvedor, para a gente que é consumidor e por aí vai. Então, entrando nos tópicos hoje, primeiramente eu vou tentar justificar para vocês por que essa palestra é importante, a motivação por trás disso. Vou fazer uma introdução ao Bluetooth de forma simples, mas eu acredito do meu ponto de vista importante, não só pelo que eu vou falar mais adiante sobre o Bluetooth, mas também para vocês levarem para os seus dias a dia. Vou introduzir o Bluetooth, falar sobre a história de sucesso open source de hardware livre que ele foi, não querendo comparar o Arduino ou a Raspberry Pi, mas ele também teve seu momento, ele veio para resolver um problema e a pessoa que por trás dele também utilizou ele para impulsionar um negócio open source. Então, acho relevante falar um pouco sobre isso. falar um pouquinho sobre o hardware dele mesmo e o software, as contribuições, fazer um pouquinho de demonstração e aí mostrar alguns casos de uso ou papers, artigos na comunidade acadêmica que utilizaram ele como fonte na pesquisa. O Bluetooth, para quem não sabe, ele é essa ferramentazinha aqui, eu posso até passar se vocês quiserem, só vou pedir para não tocarem direto no chip, por causa da estática, mas podem podem passar aí para frente, ele é uma ferramenta, como eu falei, open source, de baixo custo, que a ideia dele é fazer, habilitar ou proporcionar a desenvolvedores a experimentação com o Bluetooth. Eu vou passar aí e junto com ele, para quem se interessar, vou passar esses beacons, Bluetooth também, só para vocês terem um contato, esses beacons, inclusive, são da empresa, de uma das empresas que, por baixo da HP, que é a Aruba, que é de redes, e ele tem um serviço de localização indoor, usando esses beacons, via Bluetooth, ou Bluetooth Low Energy. Como eu falei anteriormente, ele também é um produto que deu certo, no sentido de que ele é um produto hoje de referência, ou um hardware de referência, no quesito Bluetooth. Bluetooth. E ele é muito importante, porque, hoje em dia, nós temos muitos, muitos dispositivos Bluetooth Low Energy, principalmente. Bluetooth normal, desde todos os nossos celulares, hoje vem com Bluetooth. Desde aparelhos que a gente tem em casa, não sei quem tem um Alexa, quem tem televisão, tem Bluetooth, incluindo Low Energy também. Low Energy, não sei quem tem aqueles chaveirinhos, para rastrear, de onde está, onde se perdeu. Ele, geralmente, usa um beacon Bluetooth, de baixa intensidade, e ele consegue te dizer se tu está mais perto dele ou não. E, assim, o Bluetooth Low Energy, ele veio a habilitar esse uso, de forma a diminuir quase 100 vezes o consumo de energia. E, para quem conhece, para quem já trabalhou com embarcados, sistema embarcados, uma das principais utilidades, quando a gente desenvolve um novo sistema, um novo protótipo, é a conectividade. A conectividade é um dos pontos mais importantes. E, ultimamente, a gente já chegou a usar Zigbee, wireless, só que o wireless consome muita bateria. Então, dispositivos embarcados, eles necessitam de um protocolo de comunicação, uma especificação, uma especificação que permita eles ter autonomia em grande tempo. Por exemplo, esses beacons que eu estou passando aí para vocês, eles conseguem atuar, se eles estiverem na maior capacidade ou força, um ano, e se eles estiverem no low power mesmo, ele consegue ir, com certeza, mandando dados, ele consegue passar três anos só com a bateria que ele tem. E uma coisa bem importante, que pouca gente sabe, o Bluetooth está na sua nova interação, que é o Bluetooth 5. Inclusive, eu devia tirar o 5.0, porque eles, inclusive, cortaram essa nomenclatura .0. Agora, provavelmente vai vir 6, 7, 8, 9. E ele veio com a proposta de ter duas vezes, ou quatro vezes mais o alcance. Então, a gente vai ver dispositivos smart, ou de Internet of Things, podendo enviar informações quatro vezes mais longe. Eu botei 200 metros aqui, mas é o limite teórico, o ideal, quando não tem paredes, num ambiente que não é com muito ruído. Mas vamos dizer aqui que vai chegar uns 80, mais ou menos, num ambiente com indoor. Ele é duas vezes mais rápido. A gente vai ver, eu coloquei aqui dois megabits por segundo. Isso é importante porque, na real, o Bluetooth, a especificação, ele permite usar o 802.11, que é o do Wi-Fi, para transferir dados de forma mais rápida. Então, somente no canal Bluetooth, ele tem uma banda menor. Então, ele antes era um megabits por segundo, agora dois. Que é justamente para controle ou poucos dados. E uma das coisas que o Bluetooth 5 tá, que o pessoal tá dizendo que vai ser bacana e tudo mais, que na real já saiu, né? É de tu poder usar dois dispositivos ao mesmo tempo. Quer dizer, por exemplo, tu tá no Spotify, tu tá conectado no teu áudio, né? E aí tu tá com a tua namorada ali, e aí tu vai poder compartilhar a música com o fone dela sem precisar compartilhar o fone, né? Um aqui e o outro lá. Então, os dois vão poder compartilhar o mesmo stream de áudio, né? Para fones diferentes, conectados ao mesmo tempo. Uma coisa importante também é essa questão do payload que ele envia quando ele faz advertisements, né? Eu não sei, talvez por conta do low power, mas na versão 4.2, a versão anterior, a 5, né? Ele só poderia mandar 31 bytes em cada payload. E isso, para as aplicações, por exemplo, quer mandar uma URL para fazer uma propaganda, né? Ele não permitia. E aí a pessoa tinha que fazer esquemas, tipo, fazer um short URL, alguma coisa do tipo, para poder enviar esses dados. E agora eles aumentaram 8 vezes essa capacidade, né? E aí eles vão, você vai poder mandar muito mais dados em um payload só de advertisement. Ele também é mais seguro. Eu não recomendo o uso do Bluetooth 4.2 para baixo, tá? Apesar de ele ter alguns mecanismos de segurança, a chave criptográfica que é enviada entre os dois, no 4.2, se for feito o sniffer, ele pode ser quebrado, tá? Então, no 5, eles introduziram o difhelma, né? Para a troca de chaves, que é muito mais seguro. É o próprio utilizado hoje no HTTPS, no SSL, tá? E por conta disso, o 5.0 tá muito mais robusto em questões de segurança, certo? E um grande fator diferencial, né? A gente vai ver, é que o Bluetooth, anteriormente, ele era mais uma arquitetura de mestre e slave, né? Enquanto agora, no Bluetooth 5, vai ser possível fazer redes mesh, né? Que era um grande diferencial de redes Zigbee, tá? E vai vir agora como um, vai, acredito eu, que vai proporcionar, né? A adoção ainda mais da tecnologia, tá? Para a questão do IoT, certo? Tá, introdução ao Bluetooth, né? O Bluetooth, ele foi criado por volta da década de 90 ali, por 1900... Eu tenho uma linha do tempo ali, mas antes de ele oficialmente ser criado em 1994, né? Pela Ericsson. Ele tava sendo estudado, o nome dele, no começo, era MC Link, né? E a ideia dele, ou o problema que ele tava querendo resolver, era, justamente, como eu poderia ter uma conexão entre dois dispositivos móveis, né? Ou naquele tempo celular, sem a utilização de um cabo pra isso, né? Então eles queriam, basicamente, uma alternativa wireless pra um cabo serial, né? O RS-232, tá? Pra transferir dados, pra comunicação entre eles, e por aí vai. Ele entra na faixa de Wireless Personal Area Networks, por conta do range, né? Dele, né? E de como a arquitetura da aplicação entre um mestre e escravo, um celular e um dispositivo, ela é feita. Ele atua na faixa de frequência de 2.4 GHz, a mesma do Wireless, ou Wi-Fi, tá? Na banda do ESM, né? Industrial, Scientific and Medical, tá? E ele tá na especificação do 802.15.1. Ele, basicamente, como eu falei, ele provê uma forma de conectar a outros dispositivos e enviar dados, né? De forma transparente. Hoje, ele é mantido, né? A especificação dele pelo Bluetooth Special Interest Group, ou SIG, Bluetooth SIG, tá? E ele é responsável por mandar, ele tem uma associação de quase 33 mil companhias já, né? E ele é responsável por fazer, ele é royalty free, tá? É importante falar disso, porque não é necessário compartilhar ou pagar royalties pra eles, né? E, ao mesmo tempo, ele faz o supervisionamento da especificação. E, pra quem não sabe, né? O nome Bluetooth é uma homenagem a um rei nórdico, né? Se não me engano, ele é da Dinamarca. Ele foi responsável por unificar a Dinamarca, Suécia e Noruega de forma pacífica, né? E, por conta disso, um pesquisador da Intel sugeriu esse nome, né? Pro rei Harold Bluetooth, ou naquele nórdico ali, tá? E o símbolo, né? Ou logo, é justamente a junção do H, do Harold, né? Com o B do Bluetooth, nas rúnicas nórdicas. Tá? Pra quem não conhecia esses pedaços de história aí. E, como eu falei anteriormente, ele tá no presente do nosso dia a dia, né? Eu vou tentar mostrar aqui numa pequena demonstração. Que, se eu escanear hoje a sala, a gente vai ver, provavelmente, o nome de algum celular. Quem tiver iPhone aí, provavelmente vai aparecer. A gente vai ver também vários dispositivos listados, né? Poderemos até tentar se conectar a eles e por aí vai, tá? E isso eu tô falando de Bluetooth clássico e Bluetooth Low Energy também. E, na real, eles estão... eles vieram com várias nomenclaturas ao passar dos anos, né? E eles agora estão tentando, com essa mudança do Bluetooth 5.0 para 5, né? Também remover essas nomenclaturas de Smart Ready ou Smart, tá? Basicamente, o Bluetooth clássico, né? Que a gente pode definir. O Smart Ready é o Bluetooth clássico com o Low Energy, né? E o Bluetooth Smart é só o Low Energy, tá? E, como vocês podem ver, tem vários tipos de aplicações, né? Desde... Eu até coloquei aqui... Só vou... Só voltar, né? Tem vários nichos da indústria onde o Bluetooth tá presente, né? Desde atacados, shopping, monitoring... Médicos, dispositivos médicos, ou fazer o tracking da pessoa dentro de um hospital, que isso é bastante importante. Até... Trabalhar a questão do áudio, né? Segurança, abrir ou fechar portas por Bluetooth. Entretenimento e por aí vai, né? E muito presente nos wearables, né? Principalmente a Apple, ela é um grande percursor da tecnologia Bluetooth, né? E ele tá sempre à frente. E, basicamente, quase todos os dispositivos e wearables deles usam Bluetooth. Tá. Eu acho essa figura interessante, né? Pra quem... Pra quem não conhece, né? Pra entender o quão... Como os protocolos e o range, né? Eles estão associados, tá? Então, primeiramente, é interessante falar que o Bluetooth, ele possui três classes. A classe 1, 100 metros, é mais destinado à industrial. A classe 2, pra uso comum, 10 metros. E a classe 1, de 1 metro, né? De distância, né? Que ele realmente não é muito usado, tá? E aí a gente pode ver nesse gráfico... Eu acho interessante, porque aqui a gente vê o NFC, né? Como de proximidade, bem perto mesmo. A gente vê o Bluetooth como algo entre, vamos dizer, 10 a 100 metros. Agora vai chegar num limite muito maior por causa do Bluetooth 5, tá? O Zigbee, né? O Six Low Pan, pra quem trabalha com IoT e conhece bem. O Z-Wave e por aí vai, tá? O Wireless aqui, tá? A Lora, lá pra Big Cities. Tá. Então, como eu tava falando, o Bluetooth nasceu em 1994, na Ericsson, né? Com essa ideia de uma comunicação wireless entre dois dispositivos mobile. Daí ela foi fundada por essas cinco empresas, né? Daí ela foi fundada por essas cinco empresas, né? A Intel, a Nokia, a Toshiba, a IBM e a Ericsson. E hoje ela possui 33 mil companhias agregadas ali junto a eles, tá? Em 1999, foi lançada a primeira versão do Bluetooth. Muito ruim, muito ruim. Eu acho que quase ninguém usou. Tinha um megabit de transferência. Daí, em 2004, eles lançaram a 2.0. Onde ele tinha três. E em 2009, eles fizeram essa sacada de usar... Como, geralmente, esses chips de rádio, ele tem o 802.11 também, né? Então, eles usaram essa sacada de usar o Bluetooth como controle entre a transferência de dados e usar o 802.11, que é o Wi-Fi, pra fazer a transferência mais rápida, tá? E aí, em 2010, Foi lançada a spec do 4.0, Low Energy, né? Inclusive, a Apple, em 2011, que foi uma das principais percursoras, né? Ela anunciou que o iPhone 4S ia suportar o Bluetooth 4.0. Daí, várias companhias de hardware começaram a produzir dispositivos que poderiam ser conectados aos iPhones, né? Via Bluetooth 4.0. Logo após, em 2012, se eu não me engano, a Google também anunciou que o Android ia ter suporte a Bluetooth Low Energy, né? E por aí foi. E agora, o Bluetooth 5, né? Em 2017, finalzinho de 2016, comecinho de 2017, foi anunciado. E ele também dobrou a taxa de transferência pra 50 megabits por segundo. Eu confesso que eu... Estudando um pouquinho mais sobre... Porque parece muita propaganda, né? Quatro vezes mais rápido, ou quatro vezes a distância, oito vezes a capacidade, duas vezes mais rápido. Alguns pesquisadores já notaram, trabalhando com o Bluetooth 5, que, na real, é um trade-off, né? Então, se você realmente tá perto, se você tem uma conexão sem muito ruído, a 10 metros, de fato, tu tem todas essas vantagens, né? Mas conforme tu vai querendo estender o range, vamos dizer daqui 150 metros, a taxa de... A taxa de dados ali, ela diminui, tá? Porque a taxa de erros vai aumentar, né? E, em consequência, ele vai ter que mandar... Menos dados vão ser mandados. Tá. Pra quem não conhece, então, os dispositivos Bluetooth, de forma bem simples, eles podem funcionar de duas formas, tá? Só fazendo advertisement, quer dizer, ele vai... Eu posso ter um sensor de temperatura, onde ele vai simplesmente ficar mandando fazendo um beacon da temperatura no ambiente no momento, ou um sensor... Ou esses beacons, por exemplo, que eu passei pra vocês, ele tem um formato específico, que ele é comum a várias aplicações, onde ele manda, basicamente, um ID, né? E aí, a gente cadastra esse beacon e a localização dele, sabendo esse ID, em alguma aplicação. E aí, quando o nosso celular, ele recebe esse ID, a aplicação na nuvem, né? Ela entende que tu tá perto daquela localização. E aí, conforme tu tem vários nesse ambiente, tu tem três ou mais, né? É possível fazer uma triangulação usando esses dados, tá? Então, esses dispositivos não necessitam que sejam conectáveis, né? E eles só mandam dados. Isso é importante porque isso habilita vários tipos de aplicações e também diminui o uso de low power, né? De bateria. Porque tu não precisa manter conexão, tu não precisa fazer nenhum tipo de operação por conta do master, né? E o outro é o connected, onde a gente já conhece, a gente pode conectar ao nosso headset ou a um dispositivo e configurar ele e por aí vai. Então, topologias. Basicamente, como a gente acabou de falar, tu tem o master e os dispositivos podem ser o slave. No Bluetooth, até o 4.2, o que tu pode ter é uma piconet, então, tu pode ter até sete dispositivos conectados a um master, tá? Na real, ele fala de outra topologia chamada Scatternet ou alguma coisa do tipo, que um slave pode atuar como master e tem mais alguns slavers embaixo dele, né? Mas não é muito utilizada, tá? E vale ressaltar que, como eu falei, geralmente o master, se você tiver uma aplicação, como a que eu falei de mandar a localização, ele vai ter uma conexão com a internet pra poder mandar esses dados. E agora, com o Bluetooth 5, a gente pode ter uma malha, né? Dispositivos atuando não como master slave, mas atuando como um nó na rede, né? E eu botei infinito aqui, né? Mas claro, tem um limite computacional, vamos dizer, a memória ou em outras coisas, mas, teoricamente falando, tu pode crescer essa mesh network conforme os teus recursos que tu tem available, né? E, geralmente, tu tem presente um gateway, né? Inclusive, um dos principais componentes hoje dos IoTs é o IoT gateway, que pode converter vários tipos de protocolos, né? E conectar com serviços na cloud. Tá. Entrando um pouquinho mais no quesito dos canais do Bluetooth, né? É interessante falar que no Bluetooth clássico, né? Há 79 canais divididos com uma banda de 1 MHz, tá? Então, vocês podem notar pelos canais de cor azul, né? Que esses são os do Bluetooth, e os de Wi-Fi, né? Que também estão num range de 2.4, eles colidem com alguns canais Bluetooth, tá? Um dos motivos dos canais Bluetooth, eles serem dessa forma pequenos, tá? É por conta do Frequency Hoping Spread Spectrum, né? É aquela questão de... Quando ele faz uma conexão entre um master e um slave, né? Ele escolhe um canal, e depois ele começa a trocar de canais, né? Até 1.600 vezes por segundo, e envia pedaços de dados em cada canais, né? E pré-determinados. Então, o master e o slave, eles vão trocando de canais. Dessa forma, ele reduz a interferência, aumenta a confiabilidade da entrega do dado, né? E permite com que tenha vários dispositivos conectados a T7, né? Conforme isso, tá? E até evita também, consequentemente, né? Permite algumas coisas de segurança, porque é difícil acompanhar, né? Se tu não souber essa sequência pré-determinada, através de um pseudo-random, que é justamente determinado no momento da conexão, tá? E é interessante falar, então, que o Bluetooth Low Energy, ele é diferente. Inclusive, ele não é compatível com o Bluetooth clássico, tá? Ele possui 40 canais, divididos em 2 MHz, também tem o Frequency Hoping, né? Mas, a parte de advertisement do Bluetooth Low Energy, ele é fixo em 3 canais, o 37, o 38 e o 39, né? E dessa forma, ele evita vários tipos de problemas, inclusive porque esses canais tem menos interferência com os canais Wi-Fi, tá? E ele também permite com que a simplificação da coleta desses dados, né? através por scanners. Tá. Entrando agora no Bluetooth, né? Tá. Vou botar logo aqui, então. Tá. Primeiramente, né? Lá em 2010, 2009, 2010, né? Esse cara, o Michael Osman, né? Ele era um cara de TI, segurança, não entendia nada de sistemas embarcados, muito menos de pouco de programação, tá? Mas, ele viu um problema, né? Que ele tava começando a analisar a questão do Bluetooth, e ele queria fazer um trabalho em cima disso, né? Do Bluetooth clássico, naquela época, que não tinha nem sido lançado o Bluetooth Low Energy, tá? E ele notou que havia bilhões de dispositivos Bluetooth, mas nenhum ato de monitoramento, né? Pra barata, assim, que a comunidade poderia usufruir, tá? Havia várias tools, ou dongles, ou sniffers wireless, né? Wi-Fi, que permitiam à comunidade explorar problemas de segurança, visibilidade, conflitos e por aí vai, tá? Mas, pro Bluetooth, tu tinha que comprar uma solução comercial que custava mais ou menos 10 mil, no mínimo, naquela época, tá? Dólares, né? Só que, de fato, ele se perguntou, tá? Por que que não tem sniffers de baixo custo Bluetooth, né? Primeiro, pelo problema do Frequency Hoping, né? Como durante uma conexão Bluetooth, entre um master e um slave, a conexão fica pulando entre canais, então é muito complicado pro sniffer estar escutando todos os canais ao mesmo tempo, tá? Então, esse foi um primeiro problema que ele solucionou, né? Depois que ele conseguiu habilitar a coleta desses dados de wireless, tá? O segundo, havia um, no próprio protocolo do Bluetooth, havia um código de acesso num preâmbulo da conexão, né? Então, se tu quisesse comunicar com um determinado slave, tu deveria saber esse código de acesso anteriormente pra poder, de fato, aceitar e passar esses dados pras pilhas superiores do Bluetooth, né? E o terceiro, era a questão do próprio, da tecnologia de rádio, né? Ele tinha um whitening, que ele embaralhava os dados numa sequência pseudo-randômica. E outra coisa que, havia uma baixa demanda por um monitoramento passivo, né? Dos pesquisadores, pro Bluetooth, né? Ninguém tava explorando isso ainda, então, não havia ninguém que realmente tava incentivando essa tecnologia a ser reduzida ao custo, tá? Então, em 2010, as soluções comerciais custavam cerca de 10 mil dólares ou mais. E, geralmente, eles faziam análise de Spectrum nessa faixa de 2.4. Era focado mais no hardware e não no protocolo, né? E ele tinha um hardware muito robusto pra tratar de vários canais ao mesmo tempo, né? E esse carinha, o Michael Wolfman, ele viu esse déficit, né? Esse problema. E ele começou a estudar. Ele foi na SparkFun, inclusive, fez um curso lá de soldagem e tudo mais. Começou a pegar softwares de CAD, né? Começou a fazer, a planejar como é que ele iria capturar esses dados pra depois analisar e resolver esses problemas. Ele errou feio no começo, tentando pegar os dados cruz, usando um AD, né? E depois ia decodificar e tudo mais. No final, ele utilizou um chip da Texas Instruments, que tinha um módulo unbuffered. E aí, ele conseguiu transferir isso pra um microcontrolador e processar lá mesmo, já demodulado, tá? Então, ele aprendeu com esse erro. E o objetivo dele, que ele tinha na época, é que eu quero fazer um hardware acessível pra todo mundo, na faixa de 100 dólares, né? E após ele apresentar o primeiro hardware, que eu vou falar a seguir, que é o ubertuf zero, né? O zero. Ele viu que a comunidade estava cada vez mais perguntando se ele não ia vender, né? E aí, ele fez uma sacada legal que ele ia nesses eventos falar sobre a lição aprendida dele. Ele começou a falar que tinha uma empresa chamada Great Scott Gadgets, sem ter, né? E dizer assim, ah, estaria interessado em comprar esses negócios. Foi sondando a galera, né? E ele viu que tinha galera interessada em comprar, tá? E aí, ele, de fato, fundou e começou o projeto no Kickstarter. Então, lá no Kickstarter, ainda tem até hoje o ubertuf 1, em 2011, se eu não me engano. A 1P Source, o Bluetest 2. Ele pediu, assim, na inocência mesmo, em 2016, fez os cálculos, viu o que o Tecdava, pegou um pouquinho a mais ali, só pra não sofrer com possíveis taxas do projeto e tudo mais. E pediu 16 mil dólares, né? Na real, a galera gostou tanto que ele recebeu o triplo disso, tá? E teve cerca de 441 apoiadores, né? Ou bakers. E, atualmente, a gente pode encontrar esse hardwarezinho, né? Que eu andei passando aí por 120 dólares em qualquer lugar, né? Então, esse aqui é o ubertuf Zero, né? Foi o primeiro protótipo que ele fez, inclusive soldou várias coisas erradas nele, né? E teve que consertar. Ele apresentou esse trabalho em 2010, né? Basicamente, ele era composto por um conector RP, né? Por essa anteninha. Tinha um transceiver low power em 2.4 GHz com essa funcionalidade de unbuffered. O CC2400. Ele usava um LPC17, que é um Armicotex M3. Eu, inclusive, tinha um kit desse aí, há muito tempo atrás. E ele já possuía AD interno, né? USB e várias outras funcionalidades nesse microcontrolador, tá? E aí, como features, ele tinha a transmissão e a recepção de pacotes na frequência de 2.4 GHz. Sensitividade, né? De classe 3, então era muito pouco sensível. Tinha uma JTAC do próprio Cortex, que é um pouco diferente das JTAC tradicionais. Conector serial e alguns LEDs, né? Um erro inicial dele foi utilizar o Eagle como ferramenta pro CAD, tá? O Eagle é um CAD pra fazer, desenhar o protótipo do hardware, né? O circuito impresso, assim dizer. E o Eagle, ele, na real, ele é de uma empresa, né? Mas ele tem uma licença free que permite só um layer, né? Ou dois, né? No caso, de cima e de baixo. E no outro protótipo, que foi o UberTooth One, que é esse que eu tô passando pra vocês, tá? Ele apresentou logo depois, no próximo ano, né? Ele colocou uma carinha a mais, que foi o CC2591. Ele é um chipzinho de RF no front-end, que permite, basicamente, estender o range do Wi-Fi, né? E deixar ele mais sensível, tá? Só que, quando ele começou a usar isso, ele não se tocou que, na real, a Texas Instruments necessitava que, pra tu usar esse chip, tu tinha que ter pelo menos quatro layers na tua PCB, né? Na tua plaquinha. E, por conta disso, ele viu que o Eagle não ia, tu teria que pagar uma licença, apesar de muito barata, mas como a ideia dele era que fosse open source, então ele não gostaria que ninguém tivesse que pagar pra isso. Então, ele migrou pro KiCard, que é completamente open source, pra fazer essas placas de circuito impressas. E, de fato, ele disse que foi uma das maiores coisas que ele fez na vida, porque, depois disso, foi só alegria. E, como uma das melhorias, né, apesar desse chip, foi o Classe 1, também, do Bluetooth, tá? É interessante que ele fala, ele comenta muito a experiência dele de, vamos dizer assim, pequeno empresário, né? Quando ele fundou essa empresa, que só tinha ele e ele só queria manter com ele mesmo, tá? Porque ele não queria responder a ninguém e levar as coisas no próprio tempo, né? Aí, quando ele começou essa coisa do Kickstart, né, e ele viu que arrecadou fundos, ele mandou pra China pra fazer essas plaquinhas e fazer a montagem lá. Só que ele teve nenhum problemas, né? Desde o chip não ser permitido lá na China, tá? O chip de rádio, mas, na real, era um engano das autoridades, daí ele teve que fazer todo um processo pra poder liberar o chip e ir pra China, ser importado pra China. Quando veio da China pra ele, tinha vários problemas no chip, mal soldado, e ele teve que soldar vários pra entregar pras galera que fundou ele, né? Fundiou ele. Mas, basicamente, ele se manteve naquele hardware, essa versão do Ubuntu F1, e desde então ele não mexeu mais, assim, pra melhorar, porque já era o suficiente, né? Só no caso do software, tá? Que é o que eu vou falar a seguir. O que eu ia falar aqui é, não sei porque depois eu vejo, mas ele basicamente teve quatro contribuições de software. A primeira foi a lib BTBB, que é uma lib de decodificação Bluetooth, e ele deixou isso de forma open source, e qualquer um pode baixar e utilizar. A segunda foi as próprias ferramentas que ele usou pra interagir com o hardware. A segunda foi plugins no Airshark, por conta dele, hoje o Airshark tem plugins pra decodificar Bluetooth, né? Antes não havia, tá? Inclusive, ele lá na documentação dele, ele fala, se você quiser, nas versões anteriores do Airshark, como buildar e usar esse plugin dentro, né? Mas, agora o Airshark, a partir da versão 2.1, ele já vem nativamente esses decodificadores de Bluetooth e Bluetooth Low Energy, tá? Outra coisa foi um plugin pro Kismatch e o firmware pro hardware dele, tá? Uma coisa que me ajudou muito, caso alguém futuramente vá mexer nisso, tá? As instruções que ele dá, e ele não referência em nenhum lugar, que ele, na real, tem um pacote no Ubuntu, chamado, e no Art Linux, chamado ubertuf, tá? Que já instala várias coisas e facilita várias instrumentações, né? E dentro desse pacote tem vários tipos de ferramentas, né? Que tu já pode usar. Então, basicamente, eu fiz até uma instalação limpa aqui do Ubuntu 16.04, tá? Que no 18 eu não consegui fazer funcionar. Mas, basicamente, eu dei um apt-get install no ubertuf, em algumas outras dependências que ele pedia. E instalei o Airshark e foi isso. Tá. A demo, então... Ah, vamos ver aqui. Não, não... Ah. Obrigado. O que é o Bluetooth? O próprio Bluetooth interno do laptop. É importante ressaltar a diferença entre os dois. Os Bluetooths ou dongles que existem, que são bem baratos de comprar, o próprio Bluetooth do laptop, eles usam uma camada chamada HCI para trocar dados. Então, basicamente são comandos que ele usa relativo ao spec. Diferente disso, o Bluetooth é mais nativo, ele vai direto no chip. E o chip já te dá, vamos dizer assim, raw data. Enquanto o outro, ele já está abstraído para ti, através do HCI. Mas, mesmo assim, é importante ressaltar que muita coisa dá para fazer já com o próprio módulo Bluetooth que vocês têm no laptop. E, se vocês quiserem aprofundar ao ponto de entender mais a camada de baixo do Bluetooth e tudo mais, capturar esses dados para pesquisa, aí eu recomendo o Sniffer, que é o Bluetooth. Então, eu vou adicionar ele aqui. Então, uma das ferramentas... Eu gosto muito de Makefile, eu fiz um para me ajudar aqui, bem bestinho. Também fiz uma script ali para capturar dados Bluetooth no Airshark. Então, eu vou rodar cada um deles, só para mostrar para vocês. O primeiro, ele vai abrir o Airshark, ele basicamente vai criar um pipe e vai abrir o Airshark com esse pipe no Linux e vai enviar dados através desse pipe do UberTooth para esse pipe e vai mostrar decodificados lá no Airshark. O segundo, ele vai mostrar uma aplicação de como utilizar o Sniffer ou o UberTooth como um scanner de espectro da frequência 2.4 e o último, mostrar e elencar alguns dispositivos que estão aqui presentes. Como vocês podem ver, os dados estão chegando. Tem vários beacons. Eu posso até ver esse, por exemplo, esse é o beacon da Aru. Cadê? Texas Instruments. Deixa eu ver esse aqui. Então, vocês podem ver aqui que esse, por exemplo, ele é um desses beacons da Aruba. Onde ele envia esse payload de dados, chamado Advertisement Data. Onde ele basicamente tem dentro do payload uma lista de tipos diferentes de payloads de dados. No caso, tem o flags e tem o Manifact Specific Data, que é basicamente um dado específico de um fabricante. No caso, a época, eu liberou esse daqui para os iBeacons. Deixa eu ver se ele consegue. Aqui ele não consegue ir adiante. Mas, nesse caso do iBeacon aqui, ele é justamente aquele ID para localização aqui dentro desse payload. Tem várias ferramentas, bibliotecas em Python, Node, C e por aí vai, que sabem decodificar direitinho esses payloads. Esses aqui, essas camadas mais acima, você não vai conseguir através do meio convencional. Mas o payload você até consegue pelo módulo Bluetooth convencional. Mas as camadas mais embaixo, só com o... 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 basicamente aqui ele vai não está funcionando direito, mas ele basicamente iria mostrar as faixas de frequência e o uso delas através do sniffer mas eu acho que aqui por causa das cores não dá para ver direito opa, foi é interessante ressaltar aqui por exemplo que quando tu liga um perto de um sniffer na 2.4 perto de um micro-ondas tu liga ali o ruído vai dar um spike lá para cima porque tem um pouquinho de leak ali nos micro-ondas na real aqui com certeza é difícil de entender esses dados mas muitas pesquisas usam esses dados aqui para tentar melhorar a relação de escolha do canal para justamente evitar conflitos com outras redes wireless como o Wi-Fi o Zigbee por aí vai que atuam na 2.4 eu estou só fazendo um LA scan aqui para escanear todos os dispositivos bluetooth flow energy que estão aqui presentes se eu botar só um scan normal ele também vai atrás de todos os dispositivos bluetooth mas é como se fosse o pareamento ali a descoberta esses aqui são os bluetooth low energy lembrando que em comparação bluetooth clássica eles não não são compatíveis e cada um deles alguns deles a gente pode conectar e puxar mais informações sobre os profilers e tudo mais que eles têm o que estava antes não sei porque ele não mostrou só vou mostrar aqui para vocês e por final finalizando aqui aqui são alguns papers que utilizaram o bluetooth na pesquisa eu acho bastante interessante por exemplo esse primeiro ele estava utilizando para tentar descobrir bluetooth clássicos mesmo que desligados mesmo que eles não não fazendo o advertisement o segundo ele tem um viés diferente dos outros que os outros tentam encontrar problemas de segurança esse tenta proteger os dispositivos bluetooth e de fato tem poucas soluções que fazem isso se não essa é a única que eu vi até o momento assim que dá uma proposta apesar de complicada complexa é uma proposta interessante esse cara eu vou mostrar depois uma foto ele usou vários dispositivos wireless incluído o 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 melhor o 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 E por aí vai. Até Bluetooth e Jamie fizeram algumas análises de como a gente poderia tentar fazer o Jamie de um determinado dispositivo, para que, mesmo ele tentando fazer advertisement, um usuário legítimo não ia conseguir pegar eles. Aqui algumas coisas que fizeram, colocaram já no próprio celular, e também, como vocês podem ver, tem esse engembrado ali que fizeram, onde esses oito ali, esses três, são três ubertoofs. E, na real, ele usou um para Bluetooth clássico, outro para Bluetooth Low Energy, e outro para analisar o Spectrum. Esse aqui é uma das propostas interessantes que eu falei para vocês, que é o BLA Guardian, onde esse cara tenta evitar com que o attacker se conecte a um determinado dispositivo Bluetooth, somente permitindo o cliente autorizado a conectar a ele. Isso é bem interessante, bem complexo de fazer, mas bem interessante. Ele usa o ubertoof para entender qual o perfil que o dispositivo fica mandando advertisement entre aqueles três canais fixos no Bluetooth Low Energy. E aí ele monta um perfil, e aí ele começa a tentar fazer o Jamie com base nesse perfil de advertisement que ele faz através do ubertoof. E é isso, galera. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês. Espero que vocês tenham levado com vocês hoje algum entendimento da importância do Bluetooth, até para quem for fazer projetos de sistema em barcaso no futuro. E eu abro agora para perguntas, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta. Obrigado, Eta. Obrigado, Eta. Obrigado.